Viver é aceitar desafios. Assim, quando o prefeito Daci me deu a tarefa de implantar a Segove, aceitei na hora. Articulamos todas as secretarias e disparamos o PMI, o maior programa de desenvolvimento da história de uma das cidades mais importantes do Brasil. Hoje, me despeço da Segove, certo que cumpri a missão. Diante de mim, apresenta-se outro desafio. Agora, a missão é ouvir as vozes que ecoam de todos os cantos desse nosso país, que se chama Pará. Eu quero ouvir, ouvir tudo e a todos. Porque depois, quando a gente começar a falar, o desafio será fazer com que nos escutem daqui até lá, no centro do poder. Chegou a hora do Brasil ouvir a nossa voz. Que ouçam e entendam nossas demandas. Que ouçam o clamor da nossa gente, que há muito sonha em ver nossas riquezas se transformar em prosperidade e desenvolvimento. Com a graça de Deus, seremos vários, seremos muitos. Muito obrigado e vamos em frente.